Vamos ao trabalho! Os teus brinquedos são muito mais fixos que os meus! Os likes são mais importantes para o YouTube através deles, o YouTube vai percebendo se é para continuar compartilhando os vídeos. Adoro esta fortaleza flutuante e invisível, mas agora que toda a cidade de Nova York já a viu, o Hammerhead não vai tardar a chegar. Conto com isso, temos de nos apressar. Adquiri uma matriz de laser de classe 5. Temos de a calibrar para evitar que sobreaqueça. Felizmente, a minha tese é sobre calibração. Vamos a isto. Certo, comece logo. Posiciona a matriz corretamente. É para já. O que é a matriz? Uau, bom laser. Isso parece ser grande, hein? Ainda não acabamos. Temos de reiniciar as antenas de detecção de algos. Está bem. Não faço a mínima ideia do que estás a falar. Sai do hangar e sobe até o topo dos transmissores mais próximos. Está bem? Devíamos tirar a estratégia para lidar com o Hammerhead, não? O que é que há para dizer? Encontrámos-lo e focámos o laser na cabeça dele. O laser vai aquecer a placa de aço carbono a uma temperatura crítica, o que vai reorganizar a estrutura molecular. Ok, maravilha, mas o que eu tenho que fazer aqui? Mas como é que sabes que não lhe vai... Ah, calibrar. E pode curva atacar as ovelhas. Arrisca-se a ser morto pelo pastor. Pois, bem, pastora, lembra-te que eu tenho uma regra para não matar ninguém. Opa, entrei. Não era o que eu queria fazer, então só preciso calibrar um. Beleza. Vamos lá. É nóis. A gente calibra essa bagaça e tá de boa. Peraí, 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 peraí. Não, isso foi muito. Desce um pouquinho. Esse é menos. Eu acho que é isso. Os sistemas parecem funcionais. Agora temos que testar a mira e os níveis de energia. Vixe, espera. Isso não envolve acertar-me. Pois não? Ainda não. Mas preciso que lances os alvos. Certo. Ok. Beleza, então a gente lança. Pronta. Cá vai eu. Cá vai eu. Cá vai. Mais um. São mais uns. Pode ser mais um. Bom tiro. É assim que os militares modernos fazem um alvo. Beleza. Oh, posso lançar outro? Por favor. És uma criança. Sim, bem. Tuas crianças por dentro. Ok. Já não é o suficiente. Regressa. Temos mais uma coisa a fazer. Estou a ir. Temos estabilizador de navegação giroscópica para compensar o peso do laser. Vai ter aquele terminal. Espera que eu ative o sistema. Ok. Qual o terminal? Beleza. Vou avançar. Sim. Isto deve dar. Acá está ele. Fiquei. Vocês formaram uma equipa? Que fofo. Mas não vai servir de nada. Ah, Isabel. Estou a precisar de uma ajuda. O laser avariou. Consegues agenhar o que estou a tentar. Ok. O laser avariou. Boa. Sai, sai, sai Isso, pera Não, 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 pera aí Parece que ele Beleza Aí sim, hein, só na cabeça Só na cabeça do bicho Sai, isso Não, 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 pera aí Onde é que saíram esses, cara? Bem sinistra, hein, a batida Pera, isso Eu não sei de onde é que saíram Mas eu sei que eu é que vou sair daqui Não, não, pera aí Sai, isso Sai Problema são esses caras aqui Não, 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 errei o botão Sai, 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 sai Isso Sai, 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 sai Beleza Não, não, pera aí, pera aí E é nóis Beleza, é só na cabeça do maluco Parece que ele tá com dor de cabeça, né? É, que não é esse o caso Ok, beleza Assim não é fácil Ok, vamos lá Pera, 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 pera Ah, bem legal Não, 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 pera aí Manda aí mais bombas Como? Vai lá, vai lá, vai lá Ah, mano, sério que tem isso de malucos? É que assim até o próprio Poco, sai dele Sai Não, não, pera, pera Isso Isso, é nóis É agora, quadrado, 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 quadrado Vai, 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 vai Não, 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 pera, pera, pera Ah, eu tenho que pegar a bomba Cadê a bomba? Não, 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 pera O problema O que são esses caras, mano, sério? Sai, 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 sai Não, 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 beleza Sai, sai, sai Isso Opa, pera aí No joelho, no joelho do maluco O que é isso, mano? Caraca, maluco Beleza Isso Aí é nóis Só mais um pouquinho Esse cara não morre não, mano Pera, pera Ai, não, eu não posso agora Cadê? Manda essas bombas, vai Beleza, peraí Sai, 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 sai Não, 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 não Beleza Ah, cara, ele dá dois Dá três Não, 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 pera Dá quatro Sai, sai, sai Beleza, sai, o problema é essa galera Aqui, não deixa, mano Boa, beleza Vai lá Sai, sai, isso Não vou nada, peraí, agora eu vou Tentei sair, cara, como é que eu consigo Fazer isso Vai, vai, vai Boa Não, pera, pera Por que ele tá Sai, isso É chato, mano Sai daqui Beleza Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vambora Tens uma cabeça dura Em todos os espetos Sai, 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 sai Isso Ah, mano, sério Mandei mais Cara, sério Não, 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 não Pera, 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 pera Sai daí Por que que eu tô parado Cadê ele Beleza Beleza Manda aí mais um, vai Manda aí mais umas bombas Caraca Sério Tô batendo Sai, cabeçudo Beleza Quadradinho Quadradinho É nóis Bora, 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 bora Não, não, não Não, não Pera, pera, pera Continua Vai, vai, vai Caraca, moleque Isso é hora de isso acontecer Caraca, mano Ela não brinca Ok Ok, a armadura dele pode resistir Ser resistente ao fogo Mas a cabeça não seria Estamos falando de alguém Que tem uma cabeça Presa numa armadura, né E ainda tá vivo É que vale tudo Bem, isto foi divertido Ei, tens planos pra jantar? Conheço uma ótima pisaria Tenho de regressar a Sincaria Certo, tens uma guerra pra travar Eu não gosto de lutar Faço o que tenho que fazer Pra ajudar o meu povo Eu sei É o que os heróis fazem Não sou uma heroína Mas ensinaste-me umas coisas Ai sim? Como o quê? Como desarmar os meus inimigos Com piadas más Na verdade São piadas boas Mas eu sei que o humor Pode ser subjetivo Obrigada, Spider-Man Por tudo E é isso aí galera Eu vou nessa Quero agradecer a todos Por ter assistido Pedi os likes Os comentários Principalmente os comentários São importantes pra mim Mais uma vez Valeu Falou Eu vou nessa aí Eu vou nessa aí Fui Tchau Pronto? Pronto? Acho que os lançateias estão um pouco apertados Habituas-te Não fiques pra trás Não fiques pra trás Tchau O que é isso?